Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Santos, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Peixe, tem novidade para você torcedor Santista, tem lateral podendo chegar na equipe da Vila Belmiro, o São Paulo deu a aval, deu a carta branca e falou que podia contratar porque ele acha que é um jogador que merece jogar na equipe do Peixe, merece voltar na equipe do Peixe para falar a verdade, porque esse jogador já jogou pelo Santos e trata-se do Pará, mano. O Pará, como todo mundo sabe, é um jogador que vinha ajudando bastante o Flamengo nas últimas temporadas, porém o Flamengo se reforçou demais, demais nas laterais, contratou o Felipe Luiz e contratou o Rafinha, então meio que o Pará ficou lá no banco, lá meio parado no Flamengo e o São Paulo viu essa oportunidade de poder contar com mais um lateral para essa equipe do Santos que vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro. O Santos hoje está em primeiro lugar na classificação, é um time que está encantando todo mundo com o seu futebol que vem mostrando, o São Paulo conseguiu organizar essa equipe muito bem organizada, muito certinho, dá muito orgulho de ver o Santos jogar, dá muito gosto de ver essa equipe do Santos jogar, e creio eu que mais esse reforço para a equipe do Peixe é fundamental, mano, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, a gente pode dizer que o Campeonato Brasileiro está bem no começo, está começando, foram nove jogos até a parada da Copa América, agora voltou a Copa América e não acabou nem o primeiro turno ainda, então o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito, muito longo, então eu acho que qualquer reforço que chegar para essa equipe do Santos hoje é fundamental, é muito importante, até porque o Santos não tem um elenco muito grande, um elenco muito recheado de jogadores que nem tem Palmeiras, Flamengo, enfim, essas equipes do Campeonato Brasileiro, o Santos não tem essa equipe tão forte, esse elenco tão qualificado quanto as equipes que vem disputando o campeonato com ele, vem disputando a liderança, que tratam-se de Palmeiras e Flamengo que estão lutando ali com o Santos pelo primeiro lugar, então eu acho que qualquer reforço para essa equipe do Peixe é muito bem-vindo, até porque o Campeonato é longo, como eu disse, isso vai ajudar demais aí essa equipe do Santos, que vem se mostrando uma equipe muito forte nesse Campeonato Brasileiro, como todo mundo está vendo aí, o Santos assumiu a liderança do Palmeiras, o Palmeiras também não está muito bem das pernas depois aí dessa volta da Copa América, ninguém sabe o que aconteceu com o Palmeiras e o Santos não tem nada a ver com isso, está jogando seu bom futebol, está se empenhando, está mostrando que pode sim brigar por títulos, então eu acho que qualquer reforço que chegar na equipe do Santos é muito bem-vindo, vai ajudar demais essa equipe do Santos, que está jogando o fino da bola, está jogando demais, o Sampaoli conseguiu acertar muito bem essa equipe, foi eliminado de várias competições aí, mas eu acho que com o tempo o Sampaoli vai conseguir organizar ainda mais essa equipe do Santos, e essa equipe vai trazer bons frutos aí para o torcedor, mano, então o Pará aí sendo especulado na equipe do Santos, é um nome muito forte que vem para brigar pela posição ali, né, o Santos também tem uma lateral muito boa, Vitor Ferraz e Jorge estão dando muita conta do recado, só que eu acho que ter mais um jogador de qualidade ali no banco, caso precise, é fundamental também para uma equipe continuar forte e brigando nos campeonatos que está disputando, então eu acho que essa contratação para o Santos do Pará seria muito legal, porque ele já conhece ali a Vila Belmiro, conhece os torcedores, como é que funciona tudo ali dentro da equipe, então eu acho que seria muito bacana essa contratação para o Santos, mas no momento tratam-se apenas de especulações, o Sampaoli deu a carta branca sim para os dirigentes contratarem, e vamos ver o que vai estar acontecendo aí nos próximos dias sobre essa possível contratação. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, se inscreve no canal se você for novo, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Um grande abraço, fique um Deus e até o próximo vídeo.